Boa hora minha galera, Cássio Feri, mandando aquele abraço pra galera da Loma Art Shows, tamo junto hein, valeu! Boa hora minha galera, Cássio Feri, mandando aquele abraço pra galera, Cássio Feri, mandando aquele abraço pra galera da Loma Art Shows, tamo junto hein, valeu! Boa hora minha galera, Cássio Feri, mandando aquele abraço pra galera, Cássio Feri, mandando aquele abraço pra galera, Cássio Feri, mandando aquele abraço pra galera da Loma Art Shows, tamo junto hein, valeu! Boa hora minha galera, Cássio Feri, mandando aquele abraço pra 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 galera, Cássio Feri, Quero ver vocês Vem aqui, vem aqui nós vamos E quando você quer Você quer ver Se você se tudo ir É de verdade Só nos falamos Quando você quer Enquanto isso Eu vou me arragar Eu prefiro te olhar E se eu enxorgar Eu prefiro te olhar A ver Seu sonho você checa no tempo Seu sonho você faça do coração Não sou mais sede Comigo Preciso dizer Que destino Sentir verdade Do que você disse Comigo é mais sério 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 Preciso dizer Que destino Sentir verdade O que você disse Comigo é mais sério 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 Só se for onde vai passar e Vai ao dia mais alegre a ti Vai sentir o que vai dar pra mim Se resolver se dar a palavra do verdade É se a gente vai Se pra você só vai seguir o que vai dar pra mim É isso! Eu tenho quelque conta center Lançando do fogo minha santa É iki not dulu Se pra você só vai seguir o que vai dar pra mim Éのесте Eu tenho parte Então se for onde vai passar e Eu tenho parte de線ar a rir Cada dia vai ser um prazer Você te domina Você tá bom Se você tocar, a boca não está É que naquele lugar Se você não vai ser um prazer Você te domina É que naquele lugar Você tá bom Você tá bom É que é a dor de mim, se não você não sabe que se me defende, não é que eu não me desculpe, não é que eu não me desculpe. É que eu não me desculpe, não é que eu não me desculpe. Esse é o seu hill. Mas como é que eu não me desculpe, eu não me desculpe, não é que eu não me desculpe. Fala de amor! Música Que se do mundo é político Que se todo mundo é político Se temижу Porque se do mundo éuya Me vão morrer Quer dizer que eu quartinho Quer um dos meses Que esse vídeo fake Que esse fim Que esse fim Que esse fim Me vas passar You have to O que é isso? O que é isso? O que é isso?